Nosso cabelo, nossa pele, vestimentas africanas são a nossa identidade. Beleza negra. Esse é o assunto do Nação das próximas semanas. Quando eu comecei, eu entrei no mercado de trabalho, eu raspei a minha cabeça. Então essa ideia de que você é aceito ou não é aceito, ela é bem presente. Existe um reconhecimento e a necessidade de resistir diante de toda a propaganda que nos exclui. Então eu me sinto assim, fora ser uma artista, uma guerreira. O cabelo é o que traz a minha afirmação como mulher negra e como também uma busca da nossa ancestralidade. Da nossa ancestralidade. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.